Salve rapaziada, começando aqui mais um vídeo E no vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? Dá o bumbu Dá o bumbu, tá só A gente vai treinar um grauzinho aqui rapaziada E seguinte, já aprendi a chamar de segunda Tá, já zerei Quero só mostrar uma coisa pra vocês aqui Que a twist, ela é forte, eu subi ela sem breagem Olha minha mão aqui, ó Só no acelerador Só que é o seguinte, mano No vídeo de hoje aqui Tá vendo? Ficou com medo não, véi Então já chega deixando o like Se inscreve aqui no canal, fechou? Que eu sempre tô trazendo conteúdo pra vocês E mano, eu vou mostrar pra vocês aqui Que agora eu já aprendi a chamar de segunda, certo, mano? Não tem mais como eu errar Eu aprendi, de vez em quando eu erro, né, mano? Porque eu só vim aqui uma vez Depois que eu aprendi a chamar de segunda Eu não vim mais Aí eu tenho que acertar, ampliar certinho O ponto do grau, tá ligado, mano? De segunda Mas eu já aprendi O Utsu tá com medo, né, mano? Porque ele tomou um balde Aliás, dois baldes, né? E ele tá com um pouco de receio Mas não precisa ficar não, mano Você tá vendo o vídeo, você que tá vendo Não fica com receio não Aí, rapaziada, ó Primeira Segunda Ó Tá vendo? Já vem, ó Ó Aí pra vocês verem, ó Ó Segunda, ó Já aprendi É muito bom, rapaziada Só que tem um porém, rapaziada Que eu vou mostrar pra vocês aqui agora E seguinte Antes de eu mostrar pra vocês Antes de eu chegar ali embaixo Primeiro link aqui É o link do meu Instagram, mano Me segue lá, tá? Porque eu solto muita novidade lá Antes de sair aqui no YouTube, mano Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui O porém O porquê que Eu não vou abusar tanto de segunda Agora que eu aprendi Chamar a moto de segunda, né, mano? Ó a vaca aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui agora, rapaziada Ó É o seguinte A rabeta da Twista Ela é muito grande, mano Então acaba que, tipo assim Se eu deixar ela vir muito no grau Essa rabeta pegar a pontinha Ela joga o cara no chão Essa é a verdade, tá ligado? Então, mano Eu tenho que colocar o eliminadorzinho de rabeta Porque, mano A Twista no grau É uma moto linda no grau, viu, mano? E é muito arriscado também, tá ligado? Então eu tenho que colocar o eliminador de rabeta Pra me deixar vir mais no grau E matar na embreagem, mano Que é meu sonho Então, rapaziada O Hudson tá ali Quem ia pegar uma picanha Vai, Hudson Pega a picanha, véi Nossa senhora Picanha, véi Quanto que eu fiz lá Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Chamando de segunda Eu vou tentar levar um TKM aqui Pra vocês poderem ver Ah, meu filho Vai, meu filho Que esse carro seu aí, véi Nossa senhora Atrapalha meu vídeo, não? Segunda, rapaziada Mano Muito bom, mano Isso é louco, véi De segunda Eu já matei, mano Matei Eu tô ligado Já como é que faz É top demais, mano Olha aqui, mano Esse espaço que a gente tem Mas, infelizmente, né A polícia vem E atrapalha mesmo Mano, eu tô muito feliz Aprendi a chamar de segunda De segunda De segunda, hein Eu vi, cara Você viu? Eu aprendi, véi De novo, olha lá Fica olhando, ó Fica olhando De segunda, rapaziada Muito mais top, mano Isso é louco, véi É top demais, mano É muito gostoso Só que eu tenho que arrancar Essa rabeta, véi Essa rabeta aqui é muito grande, mano Não dá certo, véi Porque eu quero deixar ela vir mais no grau Pra ela não pegar tanto embalo, tá ligado? Porque ela pegar mais no grau Se controlar mais Aí eu já risco matar na... Só no cortão De segunda, mano Zera aí, pai Zera aí Esquece Mano, é muito bom, véi É, oi Mano, de segunda, rapaziada Pega a visão Ó Ó Você é louco, mano É top demais, meu filho É twistão Essa moto vive, rapaziada Mano, deixa o like Se vocês estão gostando da minha evolução Inclusive, eu vou estar deixando a playlist aí no meu canal pra vocês, mano Pra vocês sempre tá acompanhando a minha evolução É só você vir aqui no meu perfil do canal do YouTube E pôr na playlist aí que vocês vão ver, mano Mano, não tem mais segredo Segunda Esquece Aqui, ó Você já aprendeu a chamar de segunda Tá, merecer quantos likes? Mano, quantos likes, Sacho? Não Se você falar isso mesmo Se você fazer... 500 likes? 500 Pra ser mais humilde 500 Se você fazer 500, eu também aprendo de segunda Então, rapaziada Deixa o 500 likes Que eu vou ensinar eles a puxar de segunda, mano Esquece Mano Em segundo dia vai Quentão 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 Simples Nem muito pra não ser exagerado E nem pouco pra ser desumilde Então, rapaziada De segunda, ó Ó Aí, ó Tá na mão já, filho Sem braço De primeirinha Aqui pra vocês verem, ó Ó Olha a mão, ó Aqui, ó Ó Isso é louco, mano O twistão É foda, mano Foda demais Essa moto é... Mano, é top demais Essa moto aqui, véi Mano, eu tô muito feliz, véi Você sabe o que é isso aqui, rapaziada? Você sabe a evolução que eu tô tendo? Mano, é muito top, véi Só ele aqui que acompanha de perto E tá ligado Credo, Zé Mas é top demais Mano Isso é louco, véi De segunda, mano Mano, isso aqui pra mim é um sonho, véi Aqui pra vocês verem, ó Nesse pedacinho aqui, ó Ó Tacou segunda Aí vem, ó Ó Sem erro não, mano De segunda, rapaziada Ó Ó Que isso, mano 500 likes, rapaziada 500 likes E o próximo vídeo de grau Eu vou chamar antes no grau aqui Vou levar até lá em cima E vou filmar ele Aprender a chamar de segunda também, véi Mano Na moral Espero que vocês gostarem do vídeo aí Tá Vou mandar mais um de KM aqui É gostoso demais, mano De segunda é outra vida Aí, ó Aqui, ó Tá na manha, mano Ó É bom demais, mano Isso é louco Viu o cachorro correndo ali Rapidão, mano Achei que ele ia passar pro seu de mim ali, ó Não tem freio não, véi Ó Ó O cachorro, véi O cachorro tá 60km pro garra ali Olha lá pra você ver É nóis, seu cachorro Mano, é top demais, mano Me segue lá no meu Instagram, rapaziada Ó De segunda, ó Veio Aí você toma, ó Ó De segundinha, pai Ó Me segue lá, rapaziada Mano, eu vou encerrar o vídeo Eu espero que vocês curtiram Tamo junto E até o próximo Em 500 likes Eu trago ele chamando de segunda também É nóis, rapaziada Valeu Fui